sentar, gravar, publicar e sair correndo porque que eu não gosto dessa técnica? eu acho que ela é muito perigosa e ela não funciona pra maioria das pessoas olha só, você tem que entender que você tem um problema você tem um medo, tem algo ali que te impede de gravar vídeo e essa estratégia simplesmente vai fazer você burlar esse medo você não vai superar, você vai publicar e sair correndo mas uma hora você vai ter que voltar e ver o seu vídeo e quando você analisa o seu vídeo, você vai continuar tendo medo da crítica não gostando da sua voz, não achando sua desenvoltura boa tendo vários traumas, porque você não superou e qualquer crítica que vier a partir daquele vídeo que você já não gostou ela vai só transformar o medo que você tem em um pânico e gente, pânico é algo que paralisa é algo que pode ser danoso pra você, pro resto da sua vida então, essa não é a maneira mais recomendável pelo menos é a minha opinião eu não acredito que essa é a maneira mais recomendável ela pode trazer sérios prejuízos pra você a minha ideia é que você entenda quais são os seus medos e procure superá-los existem técnicas, exercícios, estratégias, métodos que fazem com que você perca de uma vez por todas o medo de gravar vídeo você precisa superar, não burlar o o o o o o o